Candidata, deputada, agora sim falar um pouco de proposta, pelo menos de minha parte, né? No seu plano de governo, a senhora cria o passaporte da cidadania, que tem como um dos eixos estimular o uso democrático de equipamentos culturais. Eu queria aproveitar esse gancho para lhe perguntar, a senhora pretende rever alguma das concessões? Eu sei que a senhora não tem nenhum problema em tratar de privatização, concessão, mas das que estão colocadas, parques, etc., alguma delas está no seu foco para ser revista? Tem duas coisas que me levarão a rever um contrato. Um serviço de baixíssima qualidade ou uma denúncia de corrupção. Vou trazer um exemplo de cada para materializar. A gente tem problemas graves no serviço funerário. Eu espero que ninguém que está nos acompanhando tenha precisado, nos últimos anos, usar o serviço funerário. Aumentaram os preços. Assim, é uma coisa muito escandalosa, sabe? Da pessoa que perdeu um ente querido e vem aquela empresa e tenta te empurrar inúmeras taxas e um tratamento muito abusivo. Essa é uma concessão que não está funcionando. A gente vai precisar rever. A gente tem a PPP da iluminação, por exemplo, que não saiu do papel. São Paulo é uma cidade escura. Basta você andar por essa cidade à noite. Então, não é porque é público ou porque é privado. Se o serviço está de baixa qualidade, a gente tem que questionar. E aí, quando a gente fala de corrupção, o atual prefeito Nunes é recordista de obras sem licitação. Só para vocês terem uma ideia, ele faz oito vezes mais obras sem licitação do que o Bruno Covas no auge da pandemia. Mais de 200 contratos que ele assinou tem denúncia de superfaturamento ou combinação de preços. É claro que eu vou rever. São quase 5 milhões de reais. E aí, assim, denúncias absurdas de que esse contrato foi firmado para favorecer o amigo de não sei quem na prefeitura. E aí, quando a gente olha para a ponta, para onde foram esses 5 bilhões de reais? Para lugar nenhum, escoaram. Eu estava com a Júlia do Capão Redondo, ela falou, Tabata, a minha rua nunca foi asfaltada. Veio a eleição, asfaltaram. Não deu semanas, a chuva levou o asfalto. Favela do Vietnã, no Jabaquara, fizeram uma obra de drenagem mal feita, sem planejamento. Veio a próxima chuva, a enchente foi maior. Então, é escandaloso o que está acontecendo e esses contratos eu também vou rever.